Viver a saudade Do que se não tem A minha realidade Na verdade tem dias Para ti e para todos os outros que estão fora Ai, como assim tudo que vem Longe mas tão perto Longe mas tão perto daí Manu, ouve-me É um prazer escrever de novo Que é feito, mou velha E na Lundon, desde ontem que o R me passou Este beat do Spock canto para te fazer um som A perguntar por ti a vida E o teu cote e o teu bro Como é? Estás de pé no topo do mundo pronto Para tudo Sei que a aventura dá frutos Enquanto houver adubo E que duro mesmo é semear Sentir que é mesmo para adorar Odiar aquele sentimento Que eu sei que estás mesmo a adorar Saudade Todo dia não te lembras Perdido nas luzes lentas das terras Lord Nelson Aneis E de sacrifício dois gumes Da mesma faca Porque é atento a viver Mão mano com gajo Se mata Que um gajo arrisca O pouco tem O que não tem Visca a sorte Em cartas que não saem Que voltam para o mundo também É que baralhado é desde a hora da ida Embora a memória só ouvido Que entre crises e picos Foi assim toda a vida E eu tenho saudades de ensaios Em alfragido E aqui Até de esperar hora e meia Na repuleira por ti Mão bro Este feeling positivo Acho que vou no próximo Vou para e-throw Para estar isto Improviso E ver esse sorriso Para além do Brexit Por mais que nos tentem afastar Mão mano não consegue Game man O feeling é eterno Eterno Como esse inverno No meu caderno Aberto Direto Mas no fundo Sempre incerto E eu não confundo Ser concerto Embora a dúvida Não assombra Na Inglaterra Nem por perto Quem cresceu na Amadora Quando estás fora Demonstras Que estás sempre Na descontra Desjornimentos Monta-se na diversão E na afronta Concerto Gems Boa tree slams Eu sei quando sentas no trono Mão mano o chão ainda treme E entre o amor e a amizade Há um traço Que já não nos para Deixo daqui um abraço Com saudades Mão brada Até já Até já Para todos Filhos de outras mães Por aí Serão as terras do norte O caminho para a morte Ou justamente aquilo Que nos faz mais fortes Por justamente aquilo Que nos fez Não sei onde vou Sei como quero ir Olhos no futuro Mas trazendo em mim Tudo o que vivi Sente-te saudades Porque foram bons Momentos que passaste Com as pessoas Que partilhaste E a tua história Que criaste Neste mundo Que por vezes Fica tão frio E onde o vento sopra Mas a chama fica acesa Porque há-te Com a força da saudade Presa por cada amizade Que faz mais Que faz-la